Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Hoje a notícia, hoje o vídeo é espetacular. Espetacular porque tem essa nova ferramenta agora, sendo divulgada aí pela Nelogica, a Black Arrow, para operar Forex através da ActiveTrades, tá? Então, sei igual a vocês. Estou aqui pegando, analisando com calma. Quero ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo direcionado para o Forex, né? Que paga em dólar, que você tem mais tempo para operar, para aquela galera que às vezes não tem tanto tempo no horário de um pregão da B3. Ou seja, dá muito mais oportunidades, né, galera? E é bem interessante, né? Então, você pode estar morando em qualquer lugar do mundo aí, ganhando em dólar. É muito mais bacana, né, galera? Então, o que eu quero dizer para vocês? É que os nossos indicadores, a nossa programação funciona para essa ferramenta, galera. Ou seja, no nosso site agora, estratégias.gurgeltrader.com.br, você já tem lá inúmeros setups que podem ou não podem. É lógico que a gente ainda tem que adequar o setup para o tipo, né, de ativo, aquela coisa toda que eu ainda vou estudar e vou criar coisas específicas. Mas alguns deles já funcionam. E eu vou mostrar um que funciona para vocês, tá bom? Então, se você já gostou, eu peço a você que sapeca aí o dedaço no like e sempre lembrar, toda vez eu lembro, não perde seu tempo. Esse vídeo tem o apoio da Genial Investimentos. Você está passando aí um QR Code na sua tela, basta você apontar o seu telefone celular, tá bom? Com a sua câmera, para você ser atendido por um dos nossos assessores que ele vai te mostrar todas as vantagens de você ser genial junto com a gente. Então, dado o recado, bora para o vídeo. Bom, moçada, e já está aqui o que funciona. Já está aqui o que funciona. É claro que eu vou precisar fazer algumas adaptações, mas o método Mega Pontos funciona no dólar. Olha que coisa linda isso aqui, galera. E olha que bacana, né? Ele me dá fractais do mesmo jeito. Então, se você pega um fractal desse, você tem as mesmas ferramentas, né, do Profiton aqui, ó. Então, aquela minha boa e velha, o risco ganho, deixa eu ver se ele tem aqui. O risco ganho, eu nem sei se tem, mas eu tenho projeção de Fibonacci, né? Então, eu posso pegar aqui uma projeção de Fibonacci, colocar aqui no meu magneto e pegar aqui, ó. Dê um sinalzinho aqui, a gente pega ele daqui para cá e solta. Eu tenho uma projeçãozinha. Não vai funcionar do mesmo jeito que eu gosto, né? Depois eu vou dar uma analisada aqui como é que funcionam todas essas ferramentas aqui, porque eu realmente não sei nada, galera. Não sei nada. Estou passando para vocês a minha primeira impressão da ferramenta e dizendo que o método Mega Pontos funciona. E olha que legal isso aqui, ó. Você percebe que o método Mega Pontos, primeiro, ele me dá um fractal de venda aqui, ó. Já dizendo, aqui ele já dá, né? Dizendo, apesar de ter aqui um ruído, aparece um fractal de compras aqui também e tal. Aqui não seria o momento, porque o fractal aparece e ainda está acima da média. Apareceu o fractal, fechou abaixo da média, rompeu isso aqui e você dá a entrada. E aí eu fiz algumas análises aí, por isso que eu estou mostrando para você. E isso aqui, ó. Só isso aqui, olha o tanto que movimentou, galera. E veio bater aqui, ó. 0,55%. Bom demais, hein? Bom demais isso aqui. E ainda tem as linhas com os níveis do nosso método Mega Pontos, que são níveis de Fibonacci, tá? Então, olha que bacana. Deu a entrada, primeiro nível aqui, chegou, passou do 38,2, do 50 e também do 61. Passou direto pelo 100, 127 e deu uma titubeada aqui no nosso 1,61,8. Ou seja, só esse pedacinho aqui que mostra já seria 0,27% aqui. Então, bom demais, né? E antes disso, um pouco antes, tinha dado aqui outro nosso método Mega Pontos. Nessa aqui, ele foi só até 100%, né? 0,16 só, né? Só até 100%. Ou seja, dá para você ter aí uma facilidade legal. Repare que ele fez aqui uma retração em 50, depois ele voltou, foi para o início dela, voltou, fez uma pequena titubeada aqui em 61,8 e depois partiu para 100%. Chegou aí a 127, clicou lá e depois é que ele veio a cair. Então, funciona, né? Então, vamos ver alguns aqui, só para a gente ter uma noção. Vou pegar um primeiro aqui, inserir indicador. Eu baixei alguns deles aqui. Vamos ver o GT Reverse, por exemplo. Vamos ver junto com vocês aqui, vamos ver se ele funciona, né? Ele vai ter aqui, pelo que eu vi, olha só, ele mostra o fractal também e vai ter aquelas nossas médias, né? Que nós colocamos, ah, ele vem aqui para baixo. O GT Reverse, porque ele está pegando aqui em linhas. Deixa eu dar uma olhada aqui, se na propriedade a gente consegue mudar esse primeiro aqui para histograma e aplicar e ver. Olha, rapaz, ele funciona aqui também, ó. Então, bem legal, né? Então, você tem aqui o indicador. Vamos ver se bate, se o GT Reverse é bom aqui no Forex. Olha que beleza, ó. Escondeu acima da média do metro mega pontos e depois ele começa a ficar abaixo da nossa média. Ele pega simplesmente toda a descida e depois nos dá um sinal de saída, né? Ele nos dá aqui, na verdade, um sinal de saída. Ó, não vai mais não porque aqui não tem nada, né? Aí depois ele vem dar um sinal aqui e acima da média, aí sim você pode pensar em comprar, né? Olha que beleza, moçada. Ou seja, eu preciso analisar muita coisa ainda. Eu preciso programar muita coisa ainda. Isso é só a primeira alegria. Sabe aquela primeira alegria de você pegar e colocar num grafo de Forex e ver que a coisa funciona? Isso aqui eu estou no euro dólar, né? Então, você tem vários aí, né? Você tem vários, vou ver aqui pelo dólar com o Brasil, tem aqui, deixa eu ver, dólar com o Noruega, com o Japão. Ó, dólar, dólar, JPY. Vamos ver se no dólar, JPY, se funciona também, né? Está aqui, ó. Você repara que ele pegou toda essa subida aqui também. Olha que legal. E o metro mega pontos também dando sinais aqui. Olha que legal isso aqui, rapaziada. Olha que legal isso daqui. Você está doido. Então, assim, eu fiquei maravilhado. Eu não poderia deixar de mostrar isso aqui para vocês. Agora, como é que você baixa essa ferramenta, tá? Você já é assinante do Profit, né? Você já está lá na Genial. Você já tem o seu Profit Pro gratuito. Você pode vir no site que eu vou deixar na descrição aqui e fazer, baixar lá pelo free, tá? Para você não pagar nada, só para você dar uma testada. Aí, é claro, até onde eu sei, você tem que fazer uma conta numa corretora internacional dessa. Active Trades, tá? Depois eu vou ver se eu consigo mais detalhes sobre isso aqui. Ver se essa informação que eu estou passando aqui, a princípio, é a correta. Se tiver alguém aqui que já é do mundo Forex aí, coloca aí para a gente, tá? Coloca aí para a gente esses detalhes que vai ajudar outras pessoas que leem os comentários, né? Para saber mais detalhes. Eu realmente sou completamente iniciante nisso aqui, mas já fiquei maravilhado porque os nossos indicadores funcionam. Ou seja, já é uma mão na roda a gente ter indicadores para Forex desse nível, né? Porque nós temos indicadores, ó, muito bons e vocês sabem disso lá para B3, né? Então, vamos lá. Cara, estou, assim, chocado com isso aqui. Chocado. Funciona e funciona muito bem. Temos níveis de preço. Depois eu vou criar outras coisas aqui. À medida que eu for estudando, né? Vamos colocar aqui num gráfico de um minuto para ver se também funciona. Fibonacci, dólar, JPY, aí você percebe que o nível de Fibonacci fica diferente, né? Para um minuto a gente teria que colocar uma outra fórmula, né? Por quê? Porque é baseado lá nos nossos gráficos de índice dólar em cinco minutos, né? Então, com um minuto ele já complica aqui um pouquinho em termos dos níveis. Mas a coloração fractal e tal funciona. Essas linhas que estão aqui, ó, ele está pegando linhas de preço, de abertura e fechamento, tá? Então, isso aqui ele pega abertura e fechamento. Então, não sei como é que funciona a questão do dólar. Até onde eu sei, não para nunca, né? Mas ele está colocando aqui, ó, sem gap e tal. Então, eu preciso estudar muito ainda para começar a desenvolver coisas bem, bem específicas para isso. Mas pode testar nossas estratégias lá que você vai ficar de cara que também funciona. Beleza, galera? Então, se você já gostou dessa primeira prévia aqui, eu peço a você encarecidamente que sapeca aí o dedo no like, rapaziada. Vamos estudar isso aqui junto comigo e aí nós vamos ver se nós vamos colocar mais conteúdos aqui sobre Forex aqui no canal. Se você gostou, não deixa de curtir, que aí eu vou saber se o Forex vai chamar a atenção ou não e se eu vou dar continuidade a falar de Forex aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho